Oi, gente, eu sou a Lulamper, espero que esteja tudo bem com vocês e com seus familiares. Hoje nós vamos fazer essa máscara. Olha que coisa linda! Eu fiz essa aqui, deu muito certo, desenvolvi, né? Encaixando bem o molde, e hoje nós vamos fazer ela, tá? Eu vou ensinar também a fazer o molde, olha, é muito simples, tá? Quem quiser participar do grupo Lulamper Moldes, o link tá aqui abaixo. Clique em Mostrar Mais, que logo abaixo, gente, tem escrito Mostrar Mais. É clicar que você vai direto, vários links, e lá tá o link de todos os meus vídeos que eu tenho, que eu já fiz ensinando a fazer máscara. Várias opções, tá? Então você clica nesse link do grupo fechado e pede participação que eu aprovo. Agora esse grupo é para os inscritos do meu canal, então se inscreva no meu canal, não esqueça de ativar o sininho e peça participação. Muito obrigada a todos vocês que estão inscritos no meu canal, e você que não está inscrito, que gosta das coisas que eu faço, se esqueceu de inscrever, se inscreva no meu canal, tá? Tem muita coisa bacana. Então, bora começar, um grande beijo pra vocês, tá? E obrigada a todos que estão aqui comigo. Vocês vão cortar um retângulo de 14,5 cm por 15 cm. Dobra ao meio. Pronto, fica assim. Aqui, dessa base pra cá, vocês vão marcar 3,5 cm. 3,5 cm. Dessa base, quando eu marquei os 3,5 cm pra cá, 6,5 cm. 4,5 cm e marca. Dessa base pra cá, 4,5 cm e marca. 4,5 cm. Dessa base daqui pra cá, 1,5 cm. Aqui, 4,5 cm e daqui pra cá, 1,5 cm. Marca. Aqui tá a dobra. Aqui. Vocês vão marcar 5 cm. Aqui, ó. 5 cm. Tá? E aqui, pra fazer... Pra fechar esse retângulo, vamos medir de novo 1 cm mesmo, que é a mesma quantidade daqui. E vamos marcar 5 cm também. Daqui, olha, pra cá. Marca. Isso é fechar. Pronto. Vamos logo concluir essa parte aqui. Feito esse aqui, 5 mais 1,5, vocês vão dar uma arredondadinha aqui, só pra tirar esse biquinho aqui. Olha, pode colocar meio centímetro pra um lado e meio pra outro. Só a título de informação, mas aí você não precisa disso, tá? Pronto. Da onde eu marquei, aqui, 4,5 e aqui, 3,5, eu vou fazer isso aqui. Vou botar uma régua ou qualquer outra coisa, né? Que possa arriscar. Retinha. Pronto. Fiz isso. Quando eu risco, fica 12 cm daqui pra cá. A metade é 6, eu marco aqui, no meio. E desço 1 cm. Pronto. Desci aqui 1 cm e marquei. O meio e marquei. Aí, eu só faço fazer isso aqui, olha. Deixa eu fazer assim, fica melhor pra vocês. Onde eu marquei 1 cm, eu passo uma linha reta até nessa parte dos 3,5 e desço com outra linha reta até onde eu marquei 4,5. Pronto. Fica assim. Aí, o que é que eu faço? Esse bicudinho que ficou aqui, eu só faço tirar esse bicudinho. Fazer isso aqui. Pronto. Tá? Esse bicudinho que ficou aqui, ó, eu tirei. Aí, eu venho pra cá. Onde eu marquei 3,5 e aqui 6,5, eu passo uma linha reta também. Pronto. Vou encontrar o meio. Aqui deu 7,5, eu vou colocar 3,6, mais ou menos, 0,7 por aqui. Enquanto no meio. E eu vou medir aqui meio centímetro. Medir aqui meio centímetro. Só é eu fazer isso. Pegar aqui dos 6,5, obedecendo essa altura aqui de 1 cm, e fazer isso, olha. Até aqui. O molde está pronto. Agora, vamos cortar. Tá aqui o molde, gente. Bem facinho. Agora, pra fazer a parte aonde vai o filtro, né, o lencinho, vocês vão medir daqui, dessa dobrinha pra cá, 1,5 cm. E já vai deixar só uma marquinha aqui, assim, ó. Aí, vocês vão fazer isso aqui. Aonde eu coloquei 1,5 cm, eu dobro e faço essa marcação. Pronto. O molde está pronto. Agora, nós vamos precisar cortar 4 peças. De que forma? Vamos colocar o molde em cima. E vamos riscar. Observe aqui, tá do mesmo tamanho. Risca certinho, olha. Eu tô deixando apenas 1,5 cm de folga para costura. Por quê? Porque isso facilita definir bem a peça. Principalmente que vai estar redondinho aqui e tudo, né? Olha, fica assim. Isso eu fiz... Nas 4 peças. Tá? Por filtro. Essa dobra aqui que eu fiz, ó. Onde eu marquei 1,5 cm, eu dobro. E vou cortar duas peças. Observem. Eu coloco aqui. E vou... Riscar. Nas laterais e aqui. Pronto. Assim, ó. Aqui eu corto do mesmo tamanho. Tá? Essa parte aqui, ó. Eu corto do mesmo tamanho. Então, eu já fiz. Vamos precisar de dois elásticos. Eu tô usando o número 10. Quem não tiver, eu tenho a opção aqui embaixo. Na descrição do vídeo de como fazer elástico, né? Caseiro. Eu tenho a opção. 10 cm. Dois elásticos de 10 cm. Duas pecinhas. Ok? Olha essas duas peças aqui. Que é essa parte onde vai o filtro. Tá? Eu vou costurar por cima dessa marcação. Vou costurar até aqui. Tá? Depois que eu costurei, eu vou desvirar essa peça. E fazer... E fazer... Nessas laterais, uma bainha. Eu vou dobrar meio centímetro. Aí, eu dobro... Mais meio centímetro. Tá? Vou fazer isso nessa lateral e nessa outra aqui. Aí, eu vou pegar essas peças aqui. Vou riscar. Exatamente por aqui. Vou juntar essas duas. E vou juntar essas duas aqui também. E a gente já dá continuidade. Então, eu já fiz a costura, né? Todas as costuras. Agora, eu vou colocar pra cá. Não vou rebater essa costura, tá? Quem quiser pode rebater. E a outra parte, olha como é que eu fiz. Costurei meio, mas meias laterais. Agora, vamos fazer isso. Vamos colocar... Essa parte aqui. Agora, colocar a costurinha com costurinha. E vou passar uma costura de alinhavo, tá? Aquela costura bem... Maiorzinha. Só aqui, nessa lateral pra prender. Essa aqui. E do outro lado também. Depois que eu prendi, eu vou fazer isso aqui. Vou colocar essa outra parte aqui. Olha. Observe que essa aqui tá direito pra cima e essa aqui também. Aí, eu vou colocar essa aqui, olha. Direito pra baixo. Costurinha. Tô deixando pro lado essas costuras e essa de cima pro outro lado. Aí, eu vou colocar aqui. Vou passar uma costura por cima do risco. Bem em cima do risco. Vou deixar... Vou deixar... Aqui embaixo... Olha. Perto dessa costura... Cinco centímetros. Pra desvirar. Eu tô marcando... Uma distância daqui de um centímetro dessa parte da costurinha, olha. E vou marcar aqui... Cinco centímetros. Olha, eu tô deixando menos de um centímetro dessa marca pra cá. Porque eu não quero marcar em cima dessa dobra pra ficar difícil pra gente desvirar. Então, cinco centímetros. Só pra desvirar, tá? Aí, fazer uma costura. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Até aqui. Por cima desse risco. Tá? Depois que fez essa costura... Eu vou colocar... Fazer uns cortezinhos aqui, que é pra facilitar quando desvirar. E aqui também eu vou fazer uns piques. Pequenos, tá? Vamos lá. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Em cima do risco. Gente, deixa eu falar. Olha, essa parte aqui é onde vai o elástico. Nós não vamos passar a costura, tá? Esqueci de falar pra vocês. Nós vamos... Olha. Todas essas partes nós vamos fazer assim. Terminou? Aí, a gente vai começar de novo. Deixando essa parte aqui, onde nós vamos inserir o elástico. Aqui, ó. Aberto, tá? Tá? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Então, já fiz aqui nessas curvinhas também nas laterais. E fiz um corte pequeno corte aqui, tá? Nessa parte onde vai o elástico. Agora, vamos desvirar. Aqui a abertura. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Pronto, fica assim, tem que passar bem a ferro, mas antes, nós vamos fazer isso, antes de eu passar a ferro, observe aqui como é que ficou aqui dentro, olha. Olha, o que vai fazer aqui, vai fazer na outra lateral. Pega essa parte aqui, na lateral, dobra aqueles meio centímetro pra dentro. Dobra esse e dobra esse aqui também. Pronto, eu vou fazer isso aqui, nas quatro partes, tá? Ajeitar bem, gente, aqui que eu tô... Pronto. Faz, nessa aqui, nessa. Vou passar bem a ferro, depois que eu passar bem a ferro, eu vou pegar esse elástico e vou inserir aqui, um centímetro pra dentro, tá? Não pode ser menos de um centímetro pra ficar bem firme. E vou fazer isso. Faço nessa mesma posição esse outro lado e coloco aqui, né? Depois de passadinha, bem ajeitadinha, centraliza, tá? Esse elástico. Pronto. Faço isso desse outro lado, depois que passar ferro, né? Aí, eu vou passar uma costurinha rente, aí eu passo em toda a parte e já vou fechando a abertura e a peça da concluída, ok? Então, gente, ficou pronta. Olha que peça linda. Olha, se alguém quiser colocar aqui só uma tirinha de tecido, tá? Vocês vão cortar aquela tirinha, eu acho que de três centímetros e meio. Dobra no lateral, dobra no meio, bem fininha. Coloca aqui. Experimenta cortar doze centímetros, tá? Como isso aqui é fácil, vocês colocam um alfinete, experimenta, coloca aqui na orelha um pontinho e no rosto, né? Coloca aqui atrás da orelha pra ver se ficou bom. Mas pode usar assim tecido também, tá? Então, ficou assim, ó. Agora, deixa eu medir o quanto ficou pra vocês aqui, tá? Vamos lá. Olha, daqui... Fica a parte da orelha pra cá, treze centímetros. E a altura... Dessa base pra cá, ficou quinze centímetros. Aqui. Tá? E daqui... Olha, até aqui... Ficou nove centímetros. Ok? Então, agora eu vou... Eu vou colocar essa máscara pra vocês verem como ficou. Tá bom? Então, meninas, olha como fica. Olha aqui a lateral. Fica bem encaixadinha, é super confortável, tá? Tá? Então... Essas máscaras, quando eu faço, eu testo, eu faço sempre um projeto piloto, tá? Aqui, aqui testa em mim, no meu esposo, no meu filho, sabe? Então, vocês podem ficar tranquilos. Eu recebo muita mensagem, muitas, né? Ali nos comentários, dizendo fiz e deu certo. Vocês podem ter certeza que dá certo. Porque se tem algum ajustezinho, eu faço outro molde, faço outra peça, tá? E deixo sempre a peça muito bem encaixada no rosto. Tá bom? Então, obrigada pelo carinho de vocês. Se cuidem. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Obrigado.